Fala rapaziada, mais um vídeo do canal e é claro que aproveitando o Igor que já faz parte do canal, ele tá aqui a hora que ele quiser sempre, Flasão e Enzão. Enzão, é o seguinte, faz um tempinho que a gente não confronta nós dois e eu falei que ia divulgar todo dia se eu perder e se você perder você vai me divulgar todo dia no Stories. Certo? Certo. Eu ia perguntar e você já falou. Só lembrando, só lembrando que ultimamente você postou nos Stories que você perdeu pro Capita, né? Ultimamente não, perdi uma vez e postei uma vez que eu perdi pra ele. Agora pro meu pai faz tempo que individualmente não ganha de mim. E eu tô no seu habitaque, tô aqui no campo, aqui sou a obrigação de ganhar. Lá vem o joguinho psicológico. Ué, mas eu tô falando alguma mentira? Tô falando alguma mentira? Quem foi? Eu vou jogar golfe com o Tag Oud e achar que eu vou ganhar dele. Tá bom, mas quem jogou no futebol de campo de São Paulo? Mas isso daí faz 28 anos. 28 anos. Cinco bolas na linha ali, uma sequência cada um. É disparar. Um, dois, três, quase na linha da área. E cinco bolas rodeando a meia lua. Na meia lua. E cinco um pouquinho mais atrás. Duas, não, uma sequência, duas sequências ali e duas sequências aqui. Você quer fazer mais atrás também? Vamos ver. Quer diminuir pra quatro? Vamos ver, vamos ver. Vamos ver se ele estiver ganhando ou não. Cinco bolas então. Vambora. É isso, gente, vambora. A gente explica durante. Então, Izo, o seguinte, zero a zero. Vai, torcendo contra. Valendo? Valendo. Cinco seguidas, hein? Aí, é do Igor. Boa bola. Boa bola. Bom, Izo, você chutou a primeira sequência no Igor, eu também vou chutar no Igor. A sua segunda sequência no Flá, eu também vou chutar no Flá. E a gente vai variando. Certo? Certo. Então, são duas ali de cinco e duas aqui. Tá bom. Certo? Então, vão ser 20 chutes cada um. Certo? Bora. Acabei de mudar o número de chutes. Pode ir? Filha da mãe. Eu achei que ele ia sair antes. Filha da mãe, velho. Ele pegou aqui, ó. Ele claramente está me favorecendo. Por que ele está me favorecendo? Porque meu passe 20% é dele? Não sei. Pode ser. Vamos descobrir no decorrer do vídeo. Dois é dois. O Flá vai pegar. Eu vou falar aqui no fone. Dois ele pega e um vai pra fora. Eu vou falar aqui no fone. Ele está adiantado. Eu vou cavar. Eu vou cavar. Ele está adiantado. Eu também acho. Boa, Flá! Ai, não! Ninguém mandou. Ninguém mandou. Vai fazer, faz direito. Boa! Fiz três ainda. Fiz três seguidas, filha da mãe. Inventar de cavar quase deu ruim. Sorte que eu fiz as três últimas. Na pior das hipóteses, eu acho que é o empato, hein? O que você acha? Você pega quantos? Três. Ai, meu Deus do céu, hein? Então, bora! Quatro! Um! Dois! Putz! Que susto! Caraca, velho! Que susto! Que susto! 5x5, seguimos o Maile. Agora mais de longe? Que jogão, hein? Que jogaço, velho. Agora é mais difícil para nós. É mais difícil para a gente. Se a gente fizer um, está de bom tamanho. Enzão, 5x5, daqui é mais difícil e eu começo. Certo? Valendo! Nossa! Filha da mãe! Dois! Filha do goleiro, mulher do bufão! Três! Ferrou! Ele foi no olho! Eu fui! Ai de mim! Preciso fazer um. Agora voltei! Fora! Fora e gol! Ai, caraca! Fora! Ah! Caramba! Pressou no estágio. Fora! Rato, zongo! Vamos! Ele foi no olho, jogador. Tá muito igual, filho. Quê? 6x6, cara. Aí, gente, vocês estão assistindo agora? Comenta agora, vê o tempo que tá o vídeo e fala assim. Lá, quando eu tava X minuto, eu falei que tal ia ganhar. Quem se aposta? Falcão Enzo. Comenta agora e depois comenta de novo em cima do seu comentário se você acertou. Agora que tá implantado, você não quer acrescentar mais um ou não? Não. Não? Esse é o último, sabe? Você quer fazer um chute cada um? Não. Porque se eu fizer tipo quatro e você errar os dois primeiros, acabou. Dá azar, meu. Quer deixar assim? É, gente. 6x6, certo? Certo. Certo. Nossa senhora! Meu Deus do céu! Ah, é você, moleque! Tô preocupado. Tá preocupado? Tô. Você tá me roubando? O quê? Você tá me roubando? Oito a seis pra mim. Sabe qual que é o problema? É que ele já começa na pressão. Então se ele errar o primeiro, já cai na pressão, já era. O que você acha? Não, eu acho que eu tenho que, ó. Na minha cabeça eu tô. Eu não posso errar os dois primeiros chutes. Mas você vai errar? Não. Um dos dois eu tenho que fazer. Um dos dois primeiros eu tenho que fazer. Ai, ai, ai! Aí, é fora! Tem três pra fazer, duas pra empatar. Fora! Tem que fazer as duas. E se você perder, você vai me divulgar todo dia no stories. Sabe qual é o problema? É que ele já começa na pressão. Aqui é 7'7! Caiu na pressão. Aqui é 7'7! Caiu na pressione. Tá pensando o quê? Tu caíste na pressão. Tu és um rio muito bonito, mas caíste na pressão. Tamo morto, né? Os veinho tamo morto. Mas ganhamos. Os veinho da trabalho. Mas ganhamos? Da trabalho, velho. Benzo, por favor. Seu Instagram todos os dias. Flamarion também, viu? Flamarion 21. Eu e o Flá, divulgando o Instagram e mandando arrastar pra cima e ver o vídeo. Por quê? Porque você perdeu. Eu falei que eu não perco pra você. Vídeo da defesa também, tá? Aqui. Ali do Igor. Realizado. Quantos gols você fez no Flá? Nos dois? Agora você não fez nenhum. Cinco? Ah, não sei. Três e dois, cinco. Eu sei que nessa última eu fui muito mal. Eu apelei, eu fui as duas lá no pezinho da trave e acertei o chute. É o outro truço. É o outro truço. É aquela bola de falar da luz pro outro legal. E o Igor? O Igor foi bem. Não, mas o Igor no que eu vou fazer? Ué. Não, o Igor não tava nada na nossa aposta. Nossa aposta é antiga. Se ele quiser divulgar a gente e todo dia não tem problema nenhum, pode divulgar. Pode divulgar. Tô precisando. E agora? Começa como empresário do Igor. Cara, eu não acredito, mano. Mas acredite. Eu não tô feliz. É muito triste. Acredite. Cara, ó, eu fui bem o desafio inteiro. Foi sim. No último, infelizmente, cai na pressão. Mas não adianta, tem que ir. É uma... Esse vídeo sai um, só depois do todo. Sai depois. Sai depois do todo. Quanto? Então, eu acho que você já deveria ter aprendido. Portanto, não é você liderar o campeonato, tem problema de quem ganha. Você teve duas semanas pra aprender isso. E uma coisa que você aprendeu com seu pai. Final? Exatamente. Não se joga, final se ganha. É isso aí. Igão, bom demais ter você aqui de novo. Olha aí, Igão. Fla, surpresa muito boa no campo. Foi bem demais. Bem demais. Dá uma olhada pra nós, galera, Igor. Foi bem. Rebentou, falou o quê? Foi bem, foi bem. Fantástico. E na Crebelievo. Os caras falam que não sei no salvo, no sec, no campo. Sim. Mas você vai ligar pra esses caras? No Polo Aquático, ele vai bem. Vai? Que isso. Eu não entro na água. Olha o desafio no Polo Aquático. Nem na água eu entro. Você tá louco? Eu não entro na água também. Eu também não entro. Eu não sei nadar. Eu também não. Polo Aquático, isso daí eu não participo. Ah, nem se é uma piscina que dá pé? Não. Eu me afogo. Não tem como? Não tem como. Se eu cair e tropeçar, eu afogo. Eu também. Eu também. Gente, mais um vídeo do canal. Não deixe de comentar, dar like, compartilhar. Sigam todos nas redes sociais. E até semana que vem. Fui.